Gente, triste, viu? Mas tivemos mais um acidente com morte, um motorista. Mais um acidente com morte, esse envolveu um ciclista e mais um motorista que foge do local do acidente. O acidente aconteceu aqui na PR-506 em Piracuara, segundo os moradores, é que nesse ponto da rodovia, o ciclista foi atingido por um veículo que fugiu do local. Como a gente pode ver, aqui na rodovia não tem iluminação e isso pode ter contribuído para o acidente. Esse morador estava passando no local na hora do acidente. Então, eu estava aqui trabalhando na bacharia aqui e de repente escutei um barulho. Eu saí para ver, parou um carro aqui na pista, um rapaz desceu do carro e voltou um pouco para trás. A mulher dele falou, não, vamos embora. Ele montou no carro e foi embora. A gente foi ali e viu que o rapaz tinha caído na beirada da pista. Eu peguei meu carro, fui atrás dele, mas não alcancei mais. Daí já não tem mais. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A bicicleta da vítima caiu na lateral da rodovia e ficou retorcida com a batida. A polícia rodoviária estadual foi chamada, mas o motorista não foi localizado. Moradores da região reclamam das condições do local. Sim, ela é bem perigosa, ela não tem acostamento, ela é bem escura na realidade. Sempre vem a pé de noite, então ela é uma rua bem perigosa. Bem perigoso acidente, sempre dá acidente por aqui. Infelizmente uma pessoa perdeu a vida. Hoje, infelizmente uma pessoa perdeu a vida.